Bom, primeiramente é uma satisfação, né, retornar para a Ferroviária. É um clube que eu tenho uma identificação muito grande, por ter sido criado em Araraquara, por ter familiares e amigos na cidade. Isso realmente me deixa mais confortável a trabalhar. É um clube que me abriu as portas, né, também, e que me acolhe mais uma vez aqui para que eu possa dar continuidade num trabalho que também foi de êxito agora na Série D. E para mim, para quem está chegando, né, fica muito mais fácil você, ou é menos difícil, você encontrar um grupo já praticamente 80% aí montado, né, com algumas peças ainda de reposição do elenco, a comissão técnica praticamente a mesma, com a chegada somente de um integrante do novo preparador físico, e toda a estrutura que o clube já tem, que isso também ajuda, né, para que os problemas sejam minimizados e as tomadas de decisões sejam mais rápidas neste momento. E com relação às contratações, nós temos uma carência aí de três, quatro posições, que isso já vinha sendo tratado com o Xavari, e que a partir de agora a gente vai tomar a frente dessa situação, juntamente com a diretoria, com a comissão técnica, para a gente poder ir ao mercado, contratar dentro do perfil, das características que a equipe vai jogar, para que a gente, até o dia da estreia, tenha a equipe totalmente montada, da forma que realmente a diretoria e o departamento de futebol entendem. Uma coisa que eu digo isso sempre para os atletas, para quem trabalha comigo, para a comissão técnica, de que trabalho, comprometimento e profissionalismo, ele cabe em qualquer lugar. Então, o que a torcida vai ver, da minha parte, vai ser sempre esse profissional, respeitando muito o clube, a instituição, os profissionais que trabalham dentro dele, o nosso torcedor, os nossos órgãos de imprensas locais, que sempre nos apoiam nos momentos que precisam ser apoiados, que também exaltam quando precisa ser exaltado. Então, o Sid Clay vai exercer essa função de forma muito profissional, de que é o meu DNA, de respeitar sempre a instituição, e a instituição vai estar sempre acima de qualquer profissional aqui dentro. Como eu disse, nós temos um tempo também hábil, disse para os atletas e para a comissão e direção dentro da nossa reunião, e na apresentação, de que a gente tem um tempo hábil para a gente poder nos prepararmos melhor, bem, para que a gente consiga, nesse primeiro semestre, colocar a Ferroviária na elite do Campeonato Paulista, e depois, no segundo semestre, uma competição que há muito tempo a Ferroviária não disputa, que é a Série C, e a gente buscar também o nosso grande objetivo, que é o acesso no final da temporada para a Série B.